Voltamos! E agora você que está do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip que eu tenho para você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. São 11 horas e 17 minutos. Você que está ligado com a gente na capital e região metropolitana vai acompanhar neste momento informações que vêm de Iranduba. Ontem à noite, quem passou pela rodovia Carlos Braga, que dá acesso à sede do município de Iranduba, acabou se deparando com um grave acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio. Tudo indica que o veículo tenha tido algum problema na barra de direção e o motorista perdeu o controle e acabou batendo de frente com este ônibus, como você observa nas imagens. Um acidente gravíssimo que, infelizmente, terminou na morte de uma pessoa. Para a gente entender melhor como tudo aconteceu, 11 horas e 17 minutos, reportagem no ar. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite, no quilômetro 6 da rodovia Carlos Braga, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. A polícia militar foi a primeira a chegar no local. De acordo com a PM, o ônibus intermunicipal vinha em direção à cidade, quando o veículo modelo Gol atravessou a pista e colidiu com o coletivo. O carro foi arrastado por cerca de 20 metros. As VTRs deslocaram para atender essa ocorrência. E foi constatado o acidente e uma pessoa foi a óbito. A vítima, Francelino da Conceição, de 28 anos, ficou presa nas ferragens. Ele é natural de Santa Inês, no Maranhão. O passageiro que estava no carro teve escoriações no rosto, peito e braços e foi encaminhado ao hospital do município. As informações que tínhamos no local é que uma vítima já tinha sido deslocada, ela estava presa, porém estava presa de forma leve e foi retirada pelos próprios populares. O local foi levado apenas com lesões em tórax, membros superiores e face. Porém, a outra vítima que ficou presa de grande intensidade, a gente analisou a situação junto com o pessoal do SAMU e verificamos que ele está em óbito. A cobradora e o motorista que estavam no ônibus não foram identificados. Eles não ficaram feridos. Após o acidente, o motorista foi encaminhado à delegacia de Iranduba para prestar esclarecimentos. A causa do acidente será investigada pela polícia civil. Uma situação bastante complicada. Como você observa, chovia muito em Iranduba, na rodovia Carlos Braga, que dá acesso à sede do município. E esta é uma rodovia que tem muitas curvas, muitas ladeiras também. Pontos onde a ultrapassagem é proibida, mas que infelizmente são ignorados por boa parte dos motoristas que excedem o limite de velocidade e põem em risco a própria vida e a vida de outras pessoas. Infelizmente foi o que aconteceu. O motorista do carro de passeio acabou morrendo ali no momento em que bateu de frente com o ônibus que faz a linha entre a sede do município de Iranduba e a capital amazonense, logo depois de perder o controle do veículo. E aí a gente fica se perguntando, O que será que ocasionou essa perda repentina de controle por parte do motorista? Ele teria aquaplanado, teria perdido o controle do veículo por uma falha mecânica? É claro que a perícia vai tentar responder de alguma maneira isso. Mas inicialmente, pela violência da batida, a gente entende e entende que a velocidade era alta no momento do acidente. A Mara é uma fatalidade que traz aí pra gente vários questionamentos e principalmente aquelas velhas máximas que a gente sempre conversa aqui e sempre diz pra quem tá do outro lado de casa. Não só ficar atento às legislações, às sinalizações da rodovia, da estrada, da rua que a gente tá trafegando, mas principalmente fazer as manutenções do veículo. É claro que alguma coisa ali pode ter acontecido alguma coisa mecânica, pode ter sido alguma falha humana que fez com que esse gol atravessasse ali a rua e fosse bater ali de encontro a esse ônibus. Tudo isso vai ser apurado, tudo isso vai ser investigado. Mas o que a gente traz aqui é que um carro ali não bate sozinho, infelizmente. Ou foi falha da pessoa que não atentou ali às normas e às exigências de manutenção do veículo, ou foi falha da pessoa na hora de conduzir o carro. O que a gente traz dessa informação toda é que, infelizmente, uma pessoa morreu. Nós estamos tendo duas semanas muito tristes e muito preocupantes no trânsito, seja por falta de paciência nas ruas, seja por falta de atenção, seja por falta de cuidado com o veículo, mas o trânsito está matando. E é isso que a gente traz aí. E, Amaral, aproveitando que a gente tá falando sobre essa tensão, tá falando sobre esses cuidados que tem que ser em obediência à legislação, a gente vai trazer uma outra informação pra você que tá aí do outro lado, que a nossa equipe flagrou motoristas tentando driblar a fiscalização eletrônica na estrada. Olha só a situação que a gente vai trazer pra você. Pelo menos duas infrações foram aí flagradas, né, no quilômetro 30 da BR-174. A gente verifica, olha só, faixa contínua, a gente vê duas faixas contínuas, ou seja, é proibido fazer a ultrapassagem e a gente tá vendo aí a carreta fazendo a ultrapassagem, cometendo essa infração que é proibida ali naquele local, Amaral. Olha, Marcelas, mas isso é uma velha conduta adotada por motoristas de caminhão e carretas ao longo da rodovia BR-174. Eu não sei se você lembra, mas também foi resultado disso uma reportagem que nós fizemos aqui na TV em Tempo e exibimos uma série de flagrantes bem parecidos com esses que a gente tá mostrando aqui. E um dos pontos que a gente observou foi esse aqui, na ponte sobre o Igarapé do Tarumã, no quilômetro 30 da rodovia BR-174, onde o carreteiro, onde o motorista da carreta vem de uma reta ou de uma ladeira e se recusa a reduzir a velocidade ao limite permitido, que é de 80 km por hora, joga o veículo para a contramão para, desta forma, tentar driblar a fiscalização. Esta é uma prática antiga. Nós falamos, na época, com a Polícia Rodoviária Federal, que disse que era uma responsabilidade do DENIT resolver o problema. O DENIT, no entanto, vê que há uma falha, portanto, é em cima dessa falha que muitos motoristas põem em risco a própria vida e a vida de outras pessoas em um ponto cuja ultrapassagem é proibida. Essa faixa contínua não tá aqui por acaso. Eles estão passando por uma ponte, uma área de ponte, onde não há nenhum tipo de acostamento, onde o risco é iminente de acidente, você percebe, lá do outro lado tem uma ladeira. E aqui ele segue na direção... Segura essa imagem, Cristiano. Essa direção que você tá vendo aqui é a direção Manaus-Presidente Figueiredo. Esse aqui é o quilômetro 30, onde fica a ponte sobre o Igarapé do Tarumã. O Tarumã-Mirim atravessa exatamente este ponto aqui da BR-174. De quem vem de Presidente Figueiredo pra cá, existe uma curva, uma grande reta seguida de ladeira. Então, é uma área realmente preocupante, cujo risco de acidente é iminente, mas, infelizmente, o motorista desobedece todas as normas. E o que me espanta é que isso continua acontecendo, mesmo depois de incessantes reportagens e denúncias mostrando o problema. Se eu vou pedir pro Cristiano pegar essa mesma imagem, voltar um pouquinho, que ele vai ver que a gente vai trazer pra você, além das duas faixas contínuas, ainda tem uma placa enorme ali, com um travessão vermelho no meio ali, dizendo que é proibido ultrapassar. Então, a gente traz aí essas informações, lamentando, o Amaral diz, o que me espanta, o que me espanta mais ainda é que nós estamos falando de profissionais. São motoristas profissionais, habilitados com a categoria adequada pra poder dirigir, conduzir um veículo desse tamanho, desse porte, e que causa um risco enorme. Não é à toa, mais uma vez, a gente repete, se os departamentos nacionais de trânsito estabelecem normas, regulamentos, faixas horizontais ali, faixas que estão na rua, sinalização vertical, sinalização horizontal, é pra garantir a integridade das pessoas, pra evitar acidentes, pra manter as pessoas vivas nas nossas rodovias, nas nossas estradas e nas nossas ruas. Então, se a gente desobedece, a gente, infelizmente, vai ter resultados, como esses que a gente trouxe hoje na avenida, na avenida lá da Giranduba, e vai ter outros tantos que a gente sempre traz aqui, por causa de pessoas que insistem em desobedecer as leis de trânsito, Amaral. Familiares e amigos do biólogo Rodrigo Elias, que foi morto semana passada, durante, não um acidente, como a gente mostrou aqui, mas durante uma batida forte, ele foi atingido na moto em que estava, por um outro veículo, conduzido por uma pessoa que antes, segundo testemunhas, havia discutido com ele, fizeram ontem uma manifestação pela paz, e, principalmente, cobrando justiça com relação a este homicídio. 11h26, reportagem na tela. A manifestação foi na avenida Maneca Marques, onde o biólogo morreu. Justiça! Justiça! Rodrigo Elias Costa, de 22 anos, conduzia uma motocicleta, quando foi atingido por outro carro. Ele não resistiu aos ferimentos. O suspeito, identificado como Brian Santana, foi indiciado por homicídio, mas responde em liberdade. Um crime doloso, na minha opinião. Injusto, covarde. Segundo o advogado da família, há um esforço para que seja representado o pedido de prisão preventiva do suspeito. Ele deve pedir a prisão preventiva desse cidadão, que causou esse crime brutal diante da sociedade amazonense. Familiares e amigos pediram justiça e mais paz no trânsito. Eles acreditam no que disseram as testemunhas, que viram o biólogo ser atingido violentamente de propósito. O crime teria sido motivado por uma discussão. Não foi acidente! Não foi acidente! É óbvio que a gente entende que não é uma circunstância de acidente. Quando alguém é atingido deliberadamente, de propósito, de propósito, não se trata de um acidente, sim um crime intencional. Neste momento, a gente verifica o uso indevido e aquele que a gente não quer para os veículos de transporte. O motorista do carro que atingiu a motocicleta do Rodrigo, o Brian Santana, de 22 anos, utilizou o carro dele como uma arma. E foi exatamente isso que aconteceu. Com a arma nas mãos, ele tirou a vida do Rodrigo e agora vai responder pelo crime que cometeu. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 26 minutos. Agradecemos a sua audiência e participação pelos nossos telefones. Corrigindo 11h28, 11h28min. Você participa também pelo nosso número do WhatsApp, o 991537959. 991537959. Esse número é novo, hein, Marcela? Novíssimo, Amaral. Está saindo do forno para você que está aí do outro lado. Pode registrar aí que esse é o WhatsApp do Agora, onde você também pode continuar fazendo sua denúncia, mandando seu vídeo, fazendo aquele contato conosco aqui direto, porque esse WhatsApp do Agora aí fica 24 horas no ar, 7 dias na semana. Então, mande sua notícia. 991537959. São 11h28min. Você que está aí do outro lado, a gente vai falar de saúde. Você sabe que a gente tem o quadro aqui no programa da comunidade, que traz para você informações e notícias sobre saúde, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida, para melhorar, entrar em 2016, sabendo que pode passar o ano inteiro aí com muita qualidade de vida. Então, está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E hoje, no quadro, a gente vai trazer o Fred Rocha, que está acompanhando unidades móveis, que estão oferecendo exames em 5 bairros da cidade. E ele vai trazer informações de como é que estão sendo esses exames. Oi, Fred. 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 Estamos sem áudio. Vamos lá. A gente vai tentar corrigir aí esse probleminha com o Fred, que está aí em 5 bairros da cidade, acompanhando unidades móveis que estão fazendo exames. Então, a gente está trazendo aí para vocês, são 5 unidades, são 5 bairros nas zonas de Manaus, e a gente está fazendo o exame gratuito. Eles estão fazendo exames gratuitos aí para a população, que está com qualquer tipo de problema, que está em qualquer tipo de situação aí de saúde delicada, e precisa desses resultados de exames para providenciar aí um tratamento, um diagnóstico. A gente vai tentar trazer essas informações com o Fred Rocha, que está lá ao vivo. Ok, organizado ali o áudio do Fred. Oi, Fred. Oi, oi. Olá para você que acompanha o programa agora. Ok, estou te ouvindo. Olá para você que acompanha o programa agora. Nós falamos ao vivo, direto, aqui do Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus, mais precisamente, nós estamos aqui no estacionamento da Igreja Mundial, porque o programa Saúde Manaus Itinerante está aqui, as carretas, olha só, a gente pode observar aqui, pedir para o repórter cinematográfico Anderson Tavares mostrar, as carretas, unidades básicas de saúde da Prefeitura, chegaram aqui no dia 6 de janeiro, vão ficar até o dia 29. O atendimento começa das 6 horas da manhã e vai até as 5 horas da tarde. Aqui tem carreta direcionada para atendimento às mulheres, como exames de mamografias e ultrassonografias. Também tem a médico laboratorial, onde tem o clínico geral, o pediatra. A última ali tem o atendimento odontológico. São cerca de 48 atendimentos por dia, isso não significa que são 48 pessoas diferentes, tendo em vista que existem alguns atendimentos que são retornos. Mas quem vai conversar conosco mais sobre o programa é o Márcio Martins, que é chefe de divisão técnica da Ascensa. Quantas carretas mais estão espalhadas pela cidade, com o objetivo de levar a assistência de saúde municipal até as pessoas? É, ao todo nós temos 11 unidades móveis. Elas são agrupadas em módulos. Nós temos um módulo, esse aqui, no Nossa Senhora das Graças, um semelhante a esse, no bairro Jorge Teixeira, terceira etapa, e outro no conjunto Carlos Braga, no Monte das Oliveiras. Além disso, nós temos uma unidade móvel de saúde da mulher no bairro da Paz, e outras duas no Santo Antônio, na Avenida do Brasil, no Centro de Convivência da Família Madalena Acidal. Agora, para a pessoa ter acesso à assistência médica, ela precisa vir com o RG e também o CPF, né? Esses são os documentos básicos? Exato. Para o exame preventivo, para o exame odontológico, para a consulta odontológica, para passar com o médico, seja clínico ou pediatra, precisam desses documentos. A partir desse momento, o profissional identifica a necessidade de cada caso e encaminha para o caso que seja necessário realizar o procedimento. Já na unidade de saúde da mulher, para a ultrassonografia e mamografia, precisa da revisão do médico. Ok, vamos mostrar aqui um pouco da unidade básica de saúde. Como que é possível? Se você está em casa, é um pouco curioso, nunca foi até uma unidade básica móvel de saúde dessa, a gente vai entrar aqui nessa carreta da mulher, que como eu disse, lá são realizados os exames de mamografia e ultrassonografia. Complementando o que foi dito agora há pouco sobre a questão das requisições. Para as mulheres com até 49 anos, elas precisam vir com a requisição já das unidades básicas de saúde para fazer aqui o exame de mamografia ou ultrassonografia. Mulheres de 50 anos para lá não precisam disso. Vamos aqui conhecer um pouco das condições aqui dentro, né? Porque talvez a pessoa que nunca tenha vindo fica um pouco até assustada, né? Será que tem tudo aqui mesmo, né? Todo o aparato que a mulher precisa para fazer o exame? Essa primeira sala é o consultório, onde são realizados exames de ultrassonografia. Então, isso, o exame é feito e na hora sai o resultado. Terminou o procedimento, o paciente já sai com laudo em mãos. Entendi. Então, só para você saber, horário de atendimento das 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Em relação a outra carreta, onde tem o clínico geral e também o pediatra, vale ressaltar, são 200 fichas por dia, um pouco mais do que isso. Então, é bom não deixar sempre isso para a última hora. Essa é uma forma até que a prefeitura tem de levar a assistência médica até essas pessoas. Até deixa que as unidades básicas de saúde nos bairros fiquem menos movimentadas, né? Acaba destruindo um pouco o atendimento. Exato. A proposta do programa Saúde Manaus de Inerante é justamente essa, levar o atendimento às comunidades mais carentes. Normalmente, nós costumamos atender nas comunidades mais distantes, onde normalmente são comunidades novas, onde ainda faltam alguns serviços, e a gente preenche esse espaço para oportunizar esses usuários ao atendimento, ao acesso à saúde. O clínico geral, após a pessoa ser atendida, ele vai ver ali se existe a necessidade de um médico mais especialista, como o cardiologista, enfim, é isso também que ele faz, o papel dele. Exato. Nós funcionamos aqui como porta de entrada para todo o serviço. Então, o clínico identifica a necessidade de cada paciente, faz a consulta dos exames necessários e se houver a necessidade de um especialista, ele encaminha e o paciente vai para as policlínicas do Estado e do município. Pessoa que está aqui próximo, ainda existe mais vagas, fichas agora à tarde? Tem algumas vagas ainda para clínico geral e para o preventivo. O restante, amanhã de manhã, nós estaremos distribuindo mais 200 vagas para todos os três serviços, para todas as três unidades, tá? Muito obrigado pelas suas informações, só para lembrar, essa unidade aqui onde nós estamos, que atende especialmente as mulheres, são cerca de 90 atendimentos por dia. Então, você que mora aqui próximo, né, ou que então sabe que existe outra unidade de saúde móvel próximo de casa, é só ir até esses locais atentando com o horário, né, e também os documentos. RG e CPF são imprescindíveis para você ter acesso à assistência médica. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha, que boa notícia levar a saúde até essas comunidades, essas pessoas que têm pouca assistência e que têm dificuldade de se dirigir até as unidades fixas. Isso é muito legal. E a gente traz essas informações para vocês aí, trazendo mais essa colaboração com a comunidade, com todos nós, para ter mais saúde em 2016, no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11 horas e 36 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo ainda nesta edição do programa agora, a gente vai trazer para você um problema que teve no TRE, nas unidades biometrias ali, as pessoas que fizeram a biometria, conseguiram fazer o registro das digitais, teve um problema de pelo menos 20 mil pessoas que vão ter que refazer, todas as biometrias. E essas informações a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti